Use uma micropipeta e transfira 5 gotas da solução de ácido clorídrico 0,1 mol por decímetros cúbicos por cada uma das 12 células de uma placa, 1 vezes 12. Adicione uma gota de indicador azul de bromofenol a cada célula e misture com uma vareta de vidro. Não adicione hidróxido de sódio à primeira célula. Adicione uma gota de 0,1 mol por decímetros cúbicos de solução de hidróxido de sódio à segunda célula. Na terceira célula, adicione duas gotas da mesma solução. Repita até que 10 gotas tenham sido adicionadas na célula 11. Misture a solução em cada uma das células, lavando a ponta da vareta entre cada célula. O ponto de equivalência ocorre na primeira célula em que se verifica a alteração da cor.